Bom, seguindo o vídeo nosso, nós estamos saindo da BR Z22 Z22 vamos entrar No sentido ao Mucambo No sentido ao Mucambo, no sentido ao Sertão Aqui é a CE CE, né? Pois é, nós estou indo Aqui você anda 80, né? É Vamos saindo da BR Z22 E vamos entrar na CE No sentido ao Mucambo, no sentido ao Sertão Seguimos com o vídeo Vamos até ao nosso destino final Sobre a proteção do Senhor Seguindo esse vídeo, um abraço Essa é a serra que temos ali na frente Unido, parece até um galo Passarinho lá na frente Pensa numa estrada boa, meus irmãos Pensa numa estrada boa Você gosta de dirigir Caminho muito bom Modulista muito bom aqui daqui Deus nos guiando Guiando ele, principalmente Com a mão no seu volante Aqui tem um cruzamento Arcondicionado Carro novo de primeira Eu ainda tenho minha bicicleta, graças a Deus Como diz aí o nosso irmão Que Deus o tenha O jornalista Muito conhecido Que teve bastante tempo aí Temos um alerta O nosso saudoso Marcelo Rezende Tive o precedente de conhecer ele no Rio de Janeiro Onde trabalhava Tava sempre aí Quando eu tava no Rio Almoçando aí com a gente, né? Com a sua equipe Marcelo Rezende De ter uma palavra muito bonita Uma mensagem Pra aqueles que realmente Se sentem acuados Que se sentem desprezados Às vezes Você é convidado Às vezes você é Quantos bancos? Às vezes você está na plateia E às vezes você nem é convidado pra entrar Então vocês que estão nos assistindo hoje Nessa manhã São às 11 horas da manhã Não se sinta melhor do que Outros irmãos e irmãs Estão chegando na polícia rodoviária Né? Não se sinta melhor do que a mim Do que ninguém Do que outros Aquele que é mais pobre Que é mais rico Aquele que está mais bem vestido Ou menos vestido Porque nós somos iguais Pra Deus Somos iguais pra Deus E não importa De onde viemos Pra onde vamos Quem somos Somos negros Somos amarelos Somos brancos Somos encarnados Vermelhos Somos todos filhos de Deus E essas palavras De Marcelo Rezende Ficou gravada na minha mente Até hoje E vai seguir pra sempre Como Como Deus nos dá Deus nos tira Vamos chegando aqui Olha Essa visão da serra Lá nos fundos Lembrem-se Daquilo que eu passei agora Essa mensagem pra vocês Aqui nós estamos chegando No Mucambo Não é verdade? O rapaz É com Com o salmão A bicicleta Já vem do seu trabalho Para o seu almoço Já está Chegando no próximo A serra Já está começando A ficar nublado Vocês estão ouvindo Essas imagens aí Do fundo Já começa a vir O cambo Está aí a avenida Quando eu estava Estava vindo Para cá Antes Até sobrar Não deu tempo De fazer a filmagem completa Eu tive que apagar O vídeo Inclusive aqui Agora vou refazer A volta Nós estamos aí Com o caminhão Carregado de madeira Estaca Deve ser para fazer Um curral por aí Né? E a cidade de Mucambo É arrumada aí Estão vendo aqui que Tem aquele cachorro aí Que a gente passava Naquela hora Aqui está mais fresco Aqui o Toninho Abriu a porta Aqui estão fazendo A construção Não sabendo O que é Alguma praça de lazer Aqui tem um lago Muito bonito Vocês estão vendo Churrascaria Bucambo Aê Eu amo Bucambo Alô você Meus amigos aqui Da Serra do Iababa Região de Ubajara Alô você Aqui do sertão Um abração Para vocês aí Vocês que sigam Siga aí O repórter Aureliano Obrigado para você Alô Carioca Meu amigo Como vai? Tudo bem? Meu amigo É um prazer Está sempre mandando Os recados para você Carioca tem esse canal Chama-se Ubajara Pede seu corpo Realmente o Bajara Está precisando Está fazendo um trabalho Maravilhoso aí na serra Um abração Meu amigo Carioca Saúde para você Sua família Que siga fazendo um trabalho Para essa terra Que tanto ama Para essa cidade Que está precisando Olha aí a rapaziada De moto aí Lembre-se que no final Desse vídeo Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Se inscreva Deixe seu comentário Alô Rio Grande do Norte Do Brasil Alô Rio Grande do Norte Do São Paulo Alô Bahia Alô Rio Grande do Norte Minas Gerais Alô Minas Gerais Rio de Fora Um abraço para você Alô vocês aí Alô Ribamar Aí Tocantino Tereza Paulo Perla Saúde para vocês Meus irmãos Achei de carnaçada Por aí Uma carinha Deu fome Isso aí Arrebenta com os carros Não Se acabou Porque não conhece bem Se não passar devagar Brevemente teremos aí TV Alerta Ibiapaba Para sempre Vendas de carros Autobóis Terrenos Mostrar os carros Os animais abandonados Aqueles que estão sendo maltratados Também Mostrar o dia a dia Da cidade de Ibiapaba O dia a dia do povo Diferente né Esse canal aqui é voltado Para o turismo Alerta Ibiapaba Com o repórter Aureliano Em breve Com vocês Nós estamos aqui no centro De Mucama Acabamos gastando uma carninha boa aí Isso Vou dar passadinha lá Falar com o garoto Rapidinho Obrigado Olha meus amigos Agora as estradas Estão muito boas Aqui onde nós estamos Estamos a caminho da serra E Nosso irmãozinho Antônio Vai passar para vocês Aqui em primeira mão O acidente que ele sofreu Né Para que vocês tomem cuidado Na ida e na volta O que passou Antônio? É Nunca a gente deve ir muito perto Do veículo não Que Que Perigoso o veículo frear De uma vez E a pessoa bater E o que foi que aconteceu Antônio? Que Deus te deu o livramento? Ah Na época do meu acidente Eu Eu Ia muito perto da Taupic E a Taupic freou E eu Fui querer desviar Né E aí Aconteceu o acidente Aconteceu o dente Aí você não pode ter muita pressa Você não pode se precipitar É Tem que ter Tem que se acalmar Não pode ter pressa As estradas estão muito boas Vocês tem que sair Quando sair de casa Léo Sempre pedir a Deus Que nos dê livramento Não só nós Como aquele Realmente que está Nas estradas também Isso Né É Você Aquele que vai dirigindo Pedi a Deus Que conduza com você Em primeiro lugar O Senhor Guarda o mundo no volante E não ter pressa E não ter pressa Não ter pressa de chegar O que mais importante É a sua vida A vida dos demais Porque Você sempre dirige Por você E por os outros Né Distância Distância é o possível Tanto da moto Como do automóvel Quanto do carro particular Quanto dos ônibus Né A sua esposa Estava preparando Frango de caipira Nesse dia Não Que você falou E aí Eu estava preparando Frango de caipira Para mim Eu Abraçado Para me almoçar E aí Quando a topica freou Foi Foi em cima Né meu irmão É Eu estava muito perto Agora deixa um recado Para ele Bem claro Deixe um recado Nas estradas boas Não Não Só para Para chegar em casa Vocês que tem uma experiência Muito grande Na estrada Léo Tem que ir devagar Tem sempre uma cautela Né Tem sempre uma cautela Porque o acidente Pode acontecer com todo mundo Né Qualquer momento Qualquer momento Então Ficar sempre alerta Né Ok É direito Com cuidado Respeite para ser respeitado Com atenção Ande Certo Para que as pessoas Se respeitem Que Deus abençoe Chegue em casa Com tranquilidade Com espaço de tempo Para que você possa ver Sua família Sua esposa Seus filhos Se deixaram O filho O pai e mãe A estrada Dão um tapete Porque Deus Ele te dá Uma segurança Mas você tem que fazer Por onde Amém? Amém Seguimos com as imagens Vamos até o Mocambo Dar uma paradinha lá Cinco minutos é suficiente Antônio Alô você meus irmãos Chegando novamente Aqui do centro de Mocambo Eu fiz Apaguei o vídeo Anteriormente Que eu tinha feito Agora eu vou terminar Com vocês aqui rapidinho Na frente está o Léo Essa é a cidade Do centro de Mocambo Gostando para vocês Vocês que nos acompanham Que acompanham A TV Real Cultural Com o repórter Aureliano Deve dar uma viagem Visitar a cidade Do sertão Aqui vocês vão encontrar Coisas maravilhosas Viu? Um abraço Para vocês Que estão nos assistindo Fica com vocês Essa dica Fica com vocês Essa mensagem Alô vocês Olha o garoto Olha o garoto aí Com a coragem De um menino aí Como é que ele chama? Não bota não Não bota não Não bota não Não bota não Como é o nome dele? Como é o nome dele? Ah senhora Está aí Levando o seu gadinho Bom dia meu irmão Agora nós estamos de volta Retornando de Sobral Passamos no Caçalha Agora estamos subindo aqui A Serra de Bia Pina Com tranquilidade Chegando na paz Aí o rapaz aí de moto Como louco aí descendo Cuidado meu amigo Aqui estou indo Ai a Serra de Simo